Ainda falando sobre segurança pública, mas a gente fala agora sobre o trânsito. Nesta semana, infelizmente, né gente, nós tivemos aí um acidente com morte. Infelizmente, os acidentes não param de acontecer aqui em Três Lagoas, são diários. Por conta disso, a Polícia Militar tem realizado ações preventivas. Ontem não foi diferente, o 2º Batalhão da Polícia Militar, através do Pelotão de Trânsito, realizou mais uma ação preventiva para evitar esses acidentes de trânsito, para ver se conscientiza os condutores a mudar um pouquinho o seu comportamento. O repórter Sidney Cardoso, ele tem as informações para a gente a respeito desta ação. Pois é, infelizmente, nesta semana tivemos essa trágica morte desse jovem aqui no trânsito em Três Lagoas. E ressaltando, de acordo com o Departamento Municipal de Trânsito, neste ano, de janeiro a setembro, já foram registradas nove mortes no trânsito, sendo oito na área urbana e uma na área rural. Nesse momento, eu vou falar aqui com o Tenente Lauro Santana, que coordena o Pilotão de Trânsito da Polícia Militar aqui em Três Lagoas, que vai dar detalhes sobre essa ação. Tenente, que ação é essa e qual o objetivo dela? O comandante do 2º Batalhão, com o intuito de garantir o direito de ir e vir das pessoas em segurança em Três Lagoas, determinou que houvesse mais operações de policiamento ostensivo de trânsito, com o intuito de estar levando para as pessoas orientações, educação de trânsito e fiscalizações também. Caso seja identificado algum ilícito de trânsito, vai ser tomada as medidas e as orientações cabíveis. Qual local essa ação está sendo realizada e como é que ela está sendo executada aqui? Foi feito o levantamento de pontos onde teve vários acidentes e com o intuito de levar o policiamento ostensivo nesses pontos, com o intuito de evitar acidentes e permitir que as pessoas consigam ir e vir em segurança. Como é que está sendo realizada a ação aqui nesse momento, a abordagem? O policiamento de trânsito agora, nesse momento, está realizando as abordagens e fazendo as orientações e caso seja detectado algum ilícito de trânsito, vai ser orientado e tomada as medidas cabíveis. Então essa ação é para evitar, na verdade, esses acidentes? Sim, a polícia militar está vindo à rua para poder trazer, lembrando as pessoas, que ela tem que respeitar as regras de circulações. E caso a pessoa tiver alguma dúvida, a gente está pronto para poder orientar e dar as orientações necessárias para elas. Como é que a polícia militar tem acompanhado esses dados locais neste ano, no número de acidentes? Sim, a polícia militar, por meio do pelotão de trânsito, está fazendo estatística e levantamento de acidentes e vendo as causas dos acidentes. E foi decretado que a maior parte deles, 75%, é porque alguém não respeitou a sinalização ou a regra de circulação. Então, por isso, está tendo essas operações com o intuito de lembrá-los e orientá-los do que deve seguir as sinalizações e as regras de circulações. Ok, Tenente, muito obrigado pelas informações. Então, esses são os dados dessa ação que está acontecendo aqui em Três Lagoas para reforçar a orientação aos condutores para evitar acidentes no trânsito. Eu volto com vocês aos estúdios.